Darlep corre pelo meio, de novo Zidane. Olha o servo, o contra-ataque da Argélia. Lançamento é para Bellum, posição legal, olha a chance, bateu para o gol. Bateu em Schumacher. Gol! Bate! Bom trabalho de Max, a chance da Alemanha bateu, cruzado, gol! A Alemanha começa a espantar a zebra do estádio El Molinou e Rijon. Mas vai outra vez a Argélia, o ataque, o cruzamento, gol! Bellum, número 10! Bellum, número 10, 23 minutos, 2 para a Argélia, 1 para a Alemanha.